CH Entrevista tá no ar e hoje quem tá aqui comigo contando, contagem regressiva, entendeu? 3, 2, 1, no ar, Jiu 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 Jiu, você tá no capricho? Sim, eu tô. Você imaginou isso já? Não imaginei isso, tem bolas de espelho aqui, não dá pra ver. Tem um cenário que é um quarto de um adolescente maravilhoso. Tem, é um cenário ótimo. É linda, né? Várias coisas legais aqui. Ela chegou aqui e falou, gente, tem grama no chão. Não é grama de verdade, mas é grama, entendeu? Maravilhoso. Jiu 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 Jiu, que loucura. Canalzinho aí bombando, né? Que já não é mais canalzinho, 100 mil inscritos. É, 100 mil. E subindo? Subindo, agora tá com, não sei. Não, eu sei, ontem eu vi, tava com 115, não sei mais agora. Acho que com 115. Como é que começou isso? Como é que surgiu o canal? Surgiu quando eu tava muito insegura, cheia de questões e não querendo que ninguém visse minhas coisas que eu produzia. E aí um dia eu falei, tem que parar com isso porque, né, a gente tem que colocar a cara a tapa. E aí eu fiz um videozinho só pra ver como é que era e mostrar pra umas pessoas muito específicas. E aí eu fui fazendo. Aí depois eu fui abrindo o canal e fui mostrando pra outras pessoas. E aí de repente outras pessoas que eu não conhecia foram vendo. E aí agora estamos aqui. E foi muito rápido? Você fez um ano de canal agora. Que é muito rápido, não é mesmo? Sei lá, menos de um ano é muito rápido, não é? Então menos de um ano, é. Então foi rápido. Você fez um ano agora de canal, né? Foi. Dia 12, é isso? Isso. Deu uma estudada boa, entendeu? Gente, que jornalista. O primeiro video que tem no seu canal é você tentando fazer alguma coisa. Isso. Esse foi o primeiro video mesmo? Foi o primeiro video mesmo. Foi tipo, vamos testar aqui, ver como é que é. E não rolou. É, não, é. Aí eu fui tentando fazer qualquer coisa. E aí eu não consegui falar sobre nenhum assunto de forma completa. E aí eu falei, ah, vamos editar isso daqui. Porque é só uma brincadeira. Ninguém precisa ver. Só pra ir, pra eu fazer. E aí eu faço. E aí a gente vê no que vai dar. E aí estamos aqui novamente. Você é jornalista ou você parou a faculdade de jornalismo? Não, me formei. Eu tenho um diploma. Desculpa. Muito galo. Diploma ótimo. Uso aberto esse diploma pra nada. É, carteirata. Direto. Desculpa, eu sou jornalista. Uso muito o diploma de jornalista. Você pensa em seguir isso? De jeito nenhum. Não. Quer dizer, de jeito nenhum, não, né? Porque a gente nunca sabe pra onde a vida vai nos levar. Então, não sei. Mas agora meu plano não é fazer jornalismo. Tá de boa. Mas nunca. Seu namorado sempre gravou pra você ou você... Quando ele não tá lá, eu consigo fazer sozinha. Tipo, eu sei mexer na câmera o básico pra a imagem ficar minimamente ok. Mas quando ele tá lá é melhor. Ele é tão perfeccionista. Eu não sou perfeccionista. Eu falo, ah, dá pra me ver, tá ótimo. Vai. Tá entendendo o que eu tô falando? Maravilhoso. Maravilhoso. O primeiro vídeo que estourou, assim, que eu acho que muita gente viu foi o do Batão Vermelho, né? Difícil falar sobre esse tema e de uma forma tão leve, assim, como tu tratou, né? É. Zoando, assim. É. Não é zoando. Não, não zoando. É tipo... É leve. Leveza. Leveza. É. Difícil. Não sei se é difícil. Porque eu... Assim, pode parecer difícil. Mas eu faço isso, tipo, com tudo. Então, mais uma coisa com a qual eu fiz isso. Então, foi difícil. Foi... Foi difícil, assim... Porque as histórias que eu ouvi foram muito pesadas e... É, depois, tipo, rolou uma pesquisa de campo pra fazer o vídeo, né? Rolou. Esse vídeo rolou. Esse vídeo rolou uma boa pesquisa. Mas, assim, foi tipo... Foi difícil ler as coisas e pensar nas coisas e pensar naquelas pessoas vivendo aquelas coisas. Isso foi difícil. Mas transformar isso numa coisa mais leve pra ficar simples, né? Pra as pessoas verem isso. Entenderem. É tipo o que eu faço. Porque é meio que o que tu falou no vídeo, né? Não sei se vocês já assistiram, mas se você não assistiu ainda, vai no canal da JiuTiu. Muito bem. E ela faz uma lista de como você... Pra você perceber se você está num relacionamento abusivo. E a gente, às vezes, pensa que o abuso é só quando você leva um tapaço na cara, chutada. Mas não é. Não é. E pode ser com qualquer tipo de relacionamento. Pode ser a menina abusando o menino, ou a menina abusando a menina. Ou pai com o filho, ou amigos, ou qualquer tipo de relacionamento, né? É verdade. Você já passou por um relacionamento assim? Já. Lógico. Quem não, né? Quem nunca? Principalmente aquela pessoa que te bota pra baixo. Tipo, ai, eu tô afim de pensar. Ai, não. Ai, como você tá feia. Vai tirar essa roupa. Isso, até isso. Porque a gente se sente muito mal, né? É. E a gente acredita naquela pessoa, né? Isso é o pior. Exatamente. Não sei por que isso. Esquisito, né? A gente é esquisito. A gente é bem esquisito. Mas é legal quando tem alguém que fala, olha, isso tá errado. E tu fala, ah, é verdade. É. Quando é uma pessoa que você não conhece, clica, né? Porque quando é sua mãe falando assim, menino, tá te fazendo mal. Isso, a sua mãe, as suas amigas. Exatamente. Ah, invejosas, né? Aí vem uma completa desconhecida. A gente fala, você fala, hum. É verdade. Talvez. É assim mesmo. E como é que tu busca os temas? A galera te manda muita coisa pela internet? É, não. É porque eu faço vídeo terças e quintas. Aí os vídeos de terça são de sugestões que as pessoas dão. Eu faço temas e as pessoas dão temas. Ou senão eu faço perguntas e eu vou responder as perguntas. Mas é tipo a família de outros que escolhe. E os de quinta, eu que faço, eu que escolho, eu que tudo. E aí é meio assim. Então os de quinta eu escolho vivendo. Eu vou vivendo, eu falo, ah, esquece esse tema aqui. Aí faz. E tu sempre teve isso aí de ser... Porque tu virou meio que uma conselheira da galera, assim. Pelo que eu entendi. Não, o pessoal manda. Júlia, eu tô passando por um momento difícil que eu faço. É, eu tenho isso. Você sempre foi isso daquela amiga que dava os conselhos? Que fala, olha, acho que você tá num relacionamento abusivo, sabe? Eu dava uns conselhos, eu dou aí uns conselhos. Mas assim, eu acho que como toda amiga dá, né? Que a amiga tá aí pra isso, dá uns conselhos. Mas tem amiga que tem um tato, sabe? Tem amiga que consegue se colocar na posição da outra e fala, olha, eu acho que isso é assim. E tem outras que, sabe, que não conseguem. Você era daquelas amigas... Mas tem vários tipos de amiga, né? Tem amiga que você pega e leva numa festa, é ótimo na festa. E depois vai conversar, é esquisito pra conversar. Mas é ótima na festa. E tem amiga que é só pra viajar. Tem amiga que é só pra tomar um choppinho. Tem amiga que é pra conversar mais. São muitas, são muitas camadas de amigas. Então, mas eu era, eu sou numa camada que dá conselhos, sim. Sempre fui. Que gosta de saber dos problemas das pessoas e tentar ajudar. Isso. Eu super escuto. Eu super presto atenção, sabe? Que louco. Eu presto atenção. É, eu acho que é por isso que as pessoas me falam, né? Porque elas falam, ah, eu acho que ela vai ouvir. Ela vai, é. Então eu vou falar aqui rapidinho. Às vezes desconhecido, assim, antes do canal. Desconhecido, tipo, num bar. A pessoa olhava pra mim e falava, essa menina vai me ouvir. E aí ela, assim, tava do meu lado e falava toda vida. E eu fico ouvindo com muita atenção, porque eu fico interessada. Não é um karma, assim, pra te falar, é, tá lá, vem aquele. Subo problemas, né? Acho ótimo. Acho ótimo. As pessoas são complexas, né? E aí a gente vai ouvindo e a gente vai tentando entender, mas o Neto, como é que funciona as cabecinhas. Psicologia, já pensou em fazer também? Mas, não. Não, porque eu acho que os conselhos que eu dou não são muito éticos. Psicologicamente, sabe? Tu fala o que tu quer. É, eu dou conselhos que eu acho que tá sendo bom ali na hora. Mas nem sempre é um bom conselho também. Meu psicólogo fala pra eu não ficar achando que eu sou, que eu sei das coisas, como as pessoas acham que eu sei. Pra eu não acreditar nelas. Quando elas vêm falar, Jú, Jú, me dá um conselho, me fala as verdades da vida. E aí eu falo qualquer coisa e o meu psicólogo fica preocupado, porque e se eu achar, começar a achar que eu realmente sei dos segredos da vida? Eu não sei, né? Seu psicólogo já baixou tua bola. Já, o dia inteiro me dando tapa na cara. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele é bom. Eu vou lá desde criança. Por isso que eu tô assim. Não, não, não. Foi recente, né? Porque às vezes a gente precisa. E aí é bom ter um acompanhamento psicológico nessas horas. Sem dúvida. Você já chegou a perguntar pra ele alguma coisa? Olha só, minha leitura tá com problema aqui. O que eu poderia responder pra ela? Ah, eu podia fazer isso. Não é. Usar os conhecimentos dele. Profissionais. Mas eu não faço isso. Só pessoa. É uma boa ideia. Vou pensar mais nisso. Você é uma pessoa... Eu vi que você tava fazendo um vídeo, que começou, aliás, com Nutella. Isso. Que eu fiquei devendo, mas eu... Mas aí chegou um espírito. Você tem medo? Você prefere que seja um ladrão na sua casa do que um espírito? Não, eu prefiro um espírito. Porque ladrão tem faca, né? Arma não é bom. Espírito é só um desespero ali na hora psicológico. E aí depois você resolve no analista. Mas ladrão é mais complicado. Mas rola um medo. Já chegou a ver alguma coisa? Acho que não. Eu não lembro. Mas eu acho que não. Mas você escuta uns barulhos, né? Às vezes é só o chão fazendo um barulhinho. Mas você fala, é um espírito, com certeza. E aí... E aí, né? Como é que faz com espírito? Você tem que... Aí você... Netflix, né? Ligo... Não, eu quando eu tava morando sozinha na minha casa de penultiva, que é super, tipo, ela é grande. E ela é... É... Sabe? É afastada. E mato em volta. É ótimo. Porque ela traz espírito como nada mais na vida. É verdade. E aí você escuta um barulhinho, Netflix alto, que aí espanta tudo. Você fica bem. E aí você se cobre, porque o cobertor te protege de todo mal. É verdade. E não pode deixar o pé pra fora da cama. Já mais. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não tem isso de deixar o pé pra fora. Porque se não o pé tá te protegido. E às vezes você tá com calor, mas você tá com frio. E um pezinho pra fora equilibra tudo. Mas aí você pensa, espírito ou calor? É, vamos sentir calor. É verdade. Você é medrosa, Ju? Tipo, você vê um filme de terror e você fica com medo de dormir à noite. Eu não vejo filme de terror. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Senão eu não vou dormir à noite. Eu tava vendo aquele American Horror Story. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gente, eu não conseguia dormir. Pra que eu não conseguia dormir? Eu tinha certeza que a qualquer momento ia entrar um espírito no meu quarto e... Sabe? Ih, sabe disso. Esquece isso de filme de terror. Pra que isso? Não tem necessidade disso. Não vê nada. Não, não. Eu vi uma vez A Mão Assassina. Você já viu esse filme, A Mão Assassina? Que ela... Ele tem que cortar porque ela fica assassina. E ele bota no micro-ondas e ela explode um pouco, mas ao mesmo tempo ela vive. E ela vai matando as pessoas. E ela aperta o peitinho de uma menina também no caminho. Porque é uma Mão Assassina zoeira. E a gente fica com medo dessas coisas. Olha só. Uma Mão Assassina. Não, mas até hoje eu tenho um pouquinho de medo da Mão Assassina de Bardacama. Não, eu tenho muito medo. Eu também sou muito cagona. Num nível assim de que eu vi a noiva de Chucky e eu desmaiei de medo. Você desmaiou, tem que ver isso dos nervos. Porque às vezes, né? Pressão. Gente, eu fiquei muito assustada. Era aquele brinquedo todo sem oitado. Não pode estragar brinquedo pra gente. Nem palhaço. Nem palhaço. Não, não, não. Esquece isso de história de terror. Não pode. De história de terror que a gente não gosta... Você já fez patinação artística? Isso aconteceu. Você estudou muito bem. Quem mais tem escrito aí? Você falou que ele é surpresa. Eu falei que a gente podia conversar sobre a pauta ou não. Não, espontaneidade. Fiz patinação artística. Eu fiz. Quantos? Eu fiz com... Ai, eu fiz novinha, tipo, com uns 10 anos. E aí depois eu voltei já com meus 20 anos. Mas aí todas as minhas amiguinhas da turma tinham, tipo, 10 anos. Então, né, eu com 20, elas com 10, era estranho. E elas eram tão melhores que eu. Porque eu não sou alongada. Mas eu tenho vontade de voltar porque é muito legal. Você já patinou artisticamente com aquele assim, ó? Não. Que são dois na frente, dois atrás. Quatro rodinhas. Carrefour. Carrefour aqui tinha isso? Sim, isso eu não tinha. Mas aí é aquele. Spice Girls também. Sim, maravilhoso. Então, porra não pode. Não, não tem problema. Pode? Pode. Aqui às vezes escapa, a gente deixa. É. Porque é leve isso, né? Isso é leve. Mas, mas é tão bom. É muito bom. Você fazia, tipo, piruetas? Piruetas. Saltinhos no ar. Ai, faz um vídeo, Juju. Vou fazer um dia. Eu vou fazer um dia, sabia? Vou fazer. Pode deixar. Combinado. Você é maravilhoso. Combinado. E eu vi também você falando num vídeo que você fala que você sente que você pode ser adulto quando a sua mãe deixa você ter um cachorro. Isso. Agora você tem dois. Tenho. Como você tá se sentindo nesse momento? Não muito adulta ainda. Mas, porque, né, aí você vai descobrindo que tem outras coisas que te fazem ser adulto também. Mas... Uma hora, a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Olhando de nada. Também não sei se eu quero muito ser adulto já. Ai, é tão difícil crescer. Mas a gente tem que crescer, né? Então, vamos ver que bicho que vai dar. Vamos vivendo. Até uma hora que vai chegar o momento. E eu queria que tu contasse um pouco da história do teu cachorro. Porque você sempre quis ter muito um cachorro. Não, então. A gente teve vários cachorros. Só que aí, o último cachorro que a gente teve morreu. E aí, a gente ficou, tipo, Ah, não, nunca mais. Não tem cachorro. Aquele desespero. Só que aí passou um tempo e aí você começa a precisar muito de um cachorro. Porque é bom demais. E aí, ela veio revirar meu lixo. Minha cachorra. Margot. Maravilhosa. Margot. Margot, é. E ela veio revirar meu lixo com muito medo. Porque depois eu fui descobrir que ela estava grávida e com fome, sozinha e frio. E aí, ela foi revirar meu lixo e achou comidinhas estragadas. Mas aí, depois eu dei umas comidinhas que não estavam estragadas. E ela ficou ótima. Maravilhosa. Maravilhosa. Com dois nenéns. Agora tem um só, né? Agora tem um só. Porque o outro morreu. Que ficou lá. Tá lá. Hoje eu soube que ela está comendo a parede. Cadê meu celular? Minha mãe me avisou. Pode pegar. Não, não. Ela me ligou hoje falando que a minha cachorra está comendo a parede. Como é possível isso? Comer parede. Deve estar faltando alguma coisa de concreto no organismo dela. Gente, como é que pode, né? Eu não sei como que lida com isso. Mas sabe que eu tenho um poodle. O coitado agora está velhinho. Tem 14 anos já. Ai, poodle eterno. É, eterno. É verdade. Mas quando ele era menor, uma vez a gente deixou ele sozinho num flat. Quando eu morava em Niquiti, aliás, com a minha mãe. Já te falei uma vez lá na Cosmo que eu morei. Você falou, lembrei agora. Aí a gente deixou ele no flat que a gente morava e foi dar uma volta, né? Quando a gente voltou, ele tinha arranhado tanto a parede para ir atrás da gente. Tanto. Tinha babado tanto. Parecia uma cena de filme de terror. Era ele com as unhas todas esfoladas, a parede toda cheia de sangue. E ele babando assim. Ai, que bonita. Maluco. Ui. Não tem disso ser maluco. Será que é isso? Unha sangrenta, dá muito nervoso. Unha sangrenta. Olha aí, é outro filme de terror que a gente pode fazer. Poodle da unha sangrenta. Horrível essa imagem. Está na minha cabeça para sempre agora. Deu a fliceta. A fliceta horrível. A fliceta pode falar também. Pode, mas daí você vai lá e assiste o vídeo, entendeu? A gente não vai poder desenrolar muito sobre isso aqui. Tem esse vídeo da fliceta. Não é. Tua experiência com praia de nudismo? Teve uma vezinha só. Como foi? Foi maravilhoso. Tu gostou? Voltaria? Que experiência incrível. Eu voltaria todo dia se eu pudesse. Sério? Eu quero ter uma praia agora. Só para eu poder ficar indo todo dia, nua. Maravilhoso. Sério? Sabe o que acontece? Porque assim, quando você vai na praia de biquíni, e aí você sai da praia e vai, sei lá, almoçar, e aí você fica com aquele biquíni molhado, você pensa, vai dar uns funguinhos aqui. E aí você não quer esses funguinhos. Mas quando você vai numa praia de nudismo, você sai da praia e aí você bota uma roupa que está seca. Você bota o seu biquíni de bota, mas ela está seca. Pode levar uma canga para não precisar sentar com a bunda na areia? Pode. Ah, tranquilo. Eu levei uma canga. Eu sentei com a bunda na canga. Mas você só não fica, tipo, se cobrindo. Porque a ideia é, tipo, cara, relaxa aí. Tá, mas tipo, os primeiros 15 minutos devem ser de aflição. É, é horrível. Você fica meio que assim, sabe? Tipo, eu quero esconder, mas não pode. Aí você fica meio assim. Mas é bom, é tão bom. E parece que para meninos também é muito bom, porque fica soltinho lá no ar, no mar. O mar balança, e aí balança de um jeito bom, que meu namorado disse. E a gente também balança de um jeito bom. É maravilhoso. Vai fazer. Vai lá. Tem lá em João Pessoa. É em João Pessoa que eu fui? É, eu acho que foi. Foi, né? Aquelas, né? Eu vi o vídeo ontem que tá mais fresquinho pra mim do que pra ela. Eu acho que foi João Pessoa. Todo mundo deveria ir numa praia de nudismo, então. Todo mundo. É importantíssimo. Eu acho que eu morrei de vergonha. Eu não sei se eu consegui. Mas vergonha de quê? A gente tá pelado com pessoas que eu não conheço. É um corpinho, que nem os outros corpinhos. Tudo mesmo corpinho. Mano, não é? Eu sou um corpinho. Ele concorda. É um filme maravilhoso. O filme concorda pra ele ficar indo ali, fora da câmera. Ele tá concordando com o filme. Você já foi, Prínio, numa praia de nudismo? Você tem que ir. Você vai amar. Depois dessa eu vou. Né? Porque fica soltinho. É ótimo. Convenceu. Depois que a Jiu Jiu falou que o Mário é uma maravilha. Que balança como se... E não é só você que tá pelado. Todo mundo tá pelado. Então tá todo mundo na mesma. Mas não rola assim, tipo, meu Deus, olha que coisa feia que tá passando ali ou não. O terceiro peru, você fala, ah, tá, um peru. Ok. Só um peru. Só um peitinho. Não tem problema. Você falou que você acaba julgando todos que passavam. Você fica. Porque eles são diferentes. É isso. O corpo humano é muito... Tipo, são todos só um corpinho. Mas ao mesmo tempo é muito diferente. E você... Você não fica, tipo, ai, peito caído. Você fica, olha, aquele corpo é diferente. E, ah, olha esse aqui também é diferente. É uma experiência feio, sabe? Você não acha ser de vida, na verdade, né? É maravilhoso. Você não fica, tipo, achando feio. Você fica julgando do tipo, ai, olha ali. Aquele peru é assim. E aí, aquele ali é assim. E aí, as barriguinhas e as costas das pessoas, as bundinhas. Ah, é lindo. Tem que ir. Vai, vai. Você também. Vamos todos. Ai, melhor pessoa, Jú Jú. Como foi ser... Como é ser, na verdade, uma Cosmogirl? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Eu escrevo matéria. Matéria não. Colunas. Pra você que não tá sabendo, a Jú Jú tem uma coluna na Cosmopolita. Leia. Que é muito legal. E aí, como é que foi o convite? Como é que tu pensa nos temas? É mais ou menos parecido com os vídeos? É, é assim. Eu vim aqui. Elas me chamaram pra, tipo, tomar um café. E aí, eu vim tomar um café. E aí, elas me falaram que ia ter uma coluninha. Então, eu falei... E aí, eu comecei a escrever a coluninha. E aí, às vezes... É assim. Eu falo... Eu penso num tema, mas às vezes eu fico meio assim. Aí, eu pergunto pra elas como que tá a revista, mais ou menos. E elas falam, ah, tá meio que abordando esses temas aqui. E aí, eu tento fazer alguma coisa ali no meio disso. E você tá curtindo? Tô curtindo. Tá sendo ótimo. E como é que é o retorno? As pessoas estão te procurando por causa da coluna também? As pessoas leem, acham ótimo. E aí, tem gente que, tipo, lê a revista e aí vê lá e vem falar comigo. Ou tem pessoas que não liam a revista e aí sabem que tá lá e aí começam a ler a revista. Tem de todos os tipos, entendeu? É bom, é bom. As pessoas são ótimas. A gente tava chegando hoje aqui na Abril e aí a gente encontrou um amigo meu perto do elevador. Isso aconteceu, não estou mentindo. E aí, a Júlia de toda forma veio e falou, prazer, Júlia. Ele falou, ah, você não precisa se apresentar, eu sei quem você é. Ai, que bobagem. Só que ela não entendeu ainda o que tá acontecendo na vida dela. Não, lógico que entendi, mas é óbvio que eu vou sempre me apresentar. Você não pode partir do princípio que as pessoas todas se conhecem. Ah, não, claro, você não vai bater cabelo na cara das pessoas, né? Mas eu achei tão engraçado assim, ah, prazer, Júlia. Ah, eu já te conheço. Já aconteceu alguma coisa engraçada das pessoas te encontrarem na rua e fazerem alguma coisa engraçada? Já aconteceu a Jéssica do Canal das Bi. Você conhece o Canal das Bi? É um canal maravilhoso. E aí tem várias pessoas no canal, inclusive a Jéssica. E aí um dia eu entrei numa sala que ela estava e ela se jogou no chão. Foi ótimo, porque ela tava sentada numa cadeira. E aí ela se jogou no chão e foi cadeira em cima e ela ficou lá gritando que ela achava que todo mundo ia fazer isso quando eu entrasse. Então ela fez isso, só que ninguém fez isso também. Então ela meio que ficou lá no chão e eu fiquei, ah, meu Deus. Agonizando. E aí depois a gente se abraçou e se amou muito. Foi ótimo, mas foi engraçado. Jéssica, maravilhosa. Você, ela é maravilhosa. E tu interage muito também com as pessoas pelo Face, né? Sim. Principalmente no vídeo, claro, que as pessoas mandam os temas. Qual foi o tema mais absurdo que já te mandaram? Tu fala, gente, as pessoas são criativas. Existe ainda solução pra esse mundo maravilhoso. Ai. Um tema absurdo. Ou engraçado, criativo, só que tu falou, gente, como assim? Ai, tão difícil. Incesto. Incesto. Não, teve uma menina que falou, é, Jout Jout. Eu botei, tipo, algum vídeo, e aí, que era uma quebração de tabu. E aí ela falou, não tem mais tabu pra Jout Jout quebrar, já quebrou todos. Aí o sujeito respondeu embaixo, incesto. E aí? E aí eu não vou fazer esse vídeo sobre incesto, porque eu não sei. Não sei se eu gosto de incesto, acho ruim, eu acho. É estranho, né? Mas, não sei, né? A gente, é. Não, eu ia falar uma bicicleta, deixa pra lá. Tu fala muito sobre a tua adolescência, das tuas neuras, tu até fez um vídeo conversando contigo mesmo aos 13 anos. Isso. Como que foi a tua adolescência? Foi legal. Foi, teve uns bullyingzinhos, né? Porque tem sempre. Teve muita diversão, teve festas, muita dança, muito funk. Teve também viagens interessantes. Meu adolescência foi meio assim. Pra onde você foi? E teve isso de não estudar na hora, pra prova, que a gente tava falando, né? Que é um conselho que a gente deveria dar pra quem tá assistindo a gente tá no colégio. Porque a gente tinha uma responsabilidade, que era estudar. E isso a gente não fazia. A gente ficava o dia inteiro na televisão. É. Dando uma alhação. Ou fazendo nada. Ou fazendo nada. Eu tinha um caderno de colagens. Ah, eu também. Que eu ficava cortando coisas da revista e colando. Pra que isso? Ou comprando as revistas pra poder botar dentro de uma pastinha com as coisas que eu gostava. Eu amava o N5. Você tem isso até hoje? Tenho. Eu gostava do N5. Eu adorava o N5. Eu sabia coreografia de pop. Vamos abraçar. Gente. Coreografia de pop. É maravilhoso. Cadê? Eu vou botar pop pra tocar. Se a Jiu Jiu fosse fã de Backstreet Boys, a gente ia ter que começar o relacionamento novamente. Porque já contei pra vocês aqui que quem gostava de N5, que não podia gostar de Backstreet Boys. Mas, nossa. Eu acho que eu gostava de tudo. Não, eu gostava. Mas o ponto era tão bom. Tinha uma coreografia muito específica. Vou pegar aqui o clipe. Cadê? É maravilhoso. Ele começa falando... Dirty pop. Não, é tipo... É... Hey, girl. Ai, thanks. É alguma coisa assim. É, bubbles. É. Yeah, I'm talking to you, sassy girl. É uma coisa assim. Cadê? É maravilhoso. Vai ver você que tá aí no computador. Vai ver. Porque a gente vai achar. Deus é pai. Pera aí. Pop. N5. É isso. Será que é isso? Não, não deve ter aqui. Hey, you. É ela. Deixa eu mostrar aqui só pra vocês não ficarem viajando. É esse clipe aqui, ó. N5, pop. Melhor clipe. Eles trocam de roupa e vai mudando a pessoa. Maravilhoso. Eles entram no... Olha o papai. Maravilhoso. Numa balada, assim. E depois disso acabou, né? Olha. Olha esse versículo. Olha isso. Ah, Justin, maravilhoso, né? Gente, escutem. Maravilhoso. Toda a psicografia do N5 é maravilhosa. É muita adolescência. Muito. Seu público é bastante adolescente? Ou não tanto? Porque você fala muito sobre os dilemas adolescentes. Não, tem, tem, assim. Diz, diz as análises do Google que o meu público é de, tipo, 18 a 30. Mas, tem uma galera de 14 anos que me manda muitos e-mails. E tem uma galera de 57 também que me manda e-mails. Dia, recebi um e-mail de um senhor. Um senhor não, né? Um rapaz de 57 anos que falava, Oi, meu nome é X. Eu tenho 57 anos, 3 filhos e eu estou completamente desciado dos seus vídeos. E ele falou pra eu falar sobre procrastinação, porque ele estava procrastinando, porque ele tinha coisas pra fazer, mas ele ficava vendo os meus vídeos. Ele tinha 57 anos e 3 filhos. Eu amei esse homem pro resto da minha vida. Eu amei esse homem pro resto da minha vida. E, assim, a gente fala muito aqui com as meninas, com as nossas leitoras, sobre as neuras, porque elas são cheias de neuras. E a gente também tinha muita neura e a gente sabe que com o tempo essas coisas... A gente vai aceitando, vai. A gente vai desmistificando. Quais eram as tuas neuras de adolescente? Namoro. Que, né, eu passei... Adolescência. Você fica esquisita na adolescência. Umas espinhas, cabelo estranho, a beça. Fica ruim. Então, foi uma fase ruim. E aí, só que eu era engraçadinha. Então, todo mundo queria ser meu amiguinho, mas ninguém queria ser meu namoradinho. Ela ficava, eu quero namoradinho, quero amiguinho. Mas aí, as menininhas estavam mais bonitinhas, arranjavam os namoradinhos e eu era a melhor amiga dos namoradinhos. Então, eu tinha milhares de melhores amigos. Nem um namoradinho. Eu queria muito namoradinho naquela época. Mas, tudo bem. Não tem problema. Depois você descobre que, tipo, ok. Não tem problema. Eu arranjei os namoradinhos também depois. Que, normalmente, esses namoradinhos não são os que vão estar com você. Normalmente, não. Porque seus interesses são, tipo... Sei lá, um interesse em comum. Você acha que isso é o bastante pra vocês se amarem para sempre. Mas não é. É verdade. E dos teus vídeos, nos teus vídeos tu passa e eu acho que tu é assim mesmo? Tipo, uma pessoa super bem resolvida, entendeu? Isso é meu ascendente em Ares. Que diz isso. Sabe? Tipo, uma pessoa super bem resolvida. Não deu, não deu. Vamos lá, bola pra frente. É isso aí. Isso. Como é que é... Deixa eu ler a pergunta. Como é... A gente fala muito aqui da mulher se empoderar. Sabe? De ela ser uma girl power. Bom. E eu acho que tu é muito perfil de girl power pras meninas de hoje. Ai, que bom. Porque você é muito bem resolvida. Pra você, o que é ser girl power? O que é uma referência de girl power de uma mulher muito bem resolvida pra você? Ai, minha amiga Carol. Pode ser essa a resposta? Pode, mas por quê? Ela é muito bem resolvida. Ela fala... Ah, você não gosta de mim? Tá bem. Ah, você gosta de mim? Ótimo. Vamos nos abraçar aqui. Ah, tipo... Sabe? Quando você tá numa festa e você tá morrendo de sono, tudo que você quer ir embora daquela festa. Só que você não vai embora, porque não pode ir embora. Você não pode sentir sono. Sono não pode. Tem que ficar na festa até 6 horas da manhã, porque você só é cool se você ficar na festa 6 horas da manhã. Ela bateu um sono, ela pega um táxi, ela vai embora pra casa dela dormir. Ninguém nem vê. Caguei se ela se vai perder as internas, ou se vai, sabe, perder algum momento muito divertido. Que você vai ficando, porque aí se rolar uma piada interna que você vai perder, nunca mais você vai saber como foi viver aquilo. Ela cagou. Ela tá com sono, ela vai embora da festa. Tá tudo bem. Maravilhosa. E aí depois ela cria outras internas, tá ótimo. Ela é minha referência de girl power, eu acho, de bem resolvidação. Bem resolvidação. Ninguém tem essa palavra agora. Muito bom, né? E assim o dicionário da Jujut vai crescendo. Muito bom. Tá aí pra isso. Jut Jut. O teu canal é Jut Jut Prazer. Isso. É prazer de prazer? Prazer de prazer? Prazer de prazer? Fica a critério do público, achar o que quiser achar. Na verdade foi assim, eu coloquei Jut Jut, porque eu queria que o nome do canal fosse Jut Jut. E aí o YouTube falou, isso não tá bom o bastante, tem que ter mais coisa aí nesse nome, nesse canal. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que ele não levou a sério o Jut Jut. Ele achou que tava pouco. Eu não sei o que houve. Você é maior do que isso. É, aí ele falou, tem que botar mais coisa que eu. Eu botei prazer. E aí ficou assim. É tudo feito meio assim. E as coisas vão bolando. Maravilhoso. Jut Jut, muito obrigada. Foi muito divertido. Amei saber que você era fã de NSYNC. Óbvio, quem não é? Não é? Quem não é. Quem gostou de Backspin Boys tava errado. A vida inteira, entendeu? Lá no céu você vai ver que é Jut Jut que está na porta do paraíso e só entra quem era fã de NSYNC. Ele super tá. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Jut. Muito legal. Mais um abraço. A gente é do abraço. É. E se você ainda não conhece o canal da Jut Jut, Jut Jut, prazer. Youtube.com.br Jut Jut do Prazer é muito legal, gente. Passa lá, vocês vão gostar. Passa, vai ser ótimo. Sensacional. A gente conversa um pouquinho. Obrigada, Jut Jut. Muito divertido. Ai, obrigada você por me chamar. Imagina. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Até o próximo. Até. Tchauzinho. Tem que mudar, bonitinho. Ah, tem que dar tchau. É. Pra cama. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.